Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde. Boa noite, cara. Vamos falar de Roma, Milan e Inter de Milão. Futebol italiano, a Roma que fez um acordo aí com o EFA, precisa vender. O Milan de olho aí no Marcos Churran, no Chucuese. Alvos complicados para o Milan e também falar da Inter de Milão, que tá de olho no Carlos Augusto, ex-Corinthians. Obviamente, a Inter é um time que... O Beppe Marotta é um cara que se prepara muito bem para o mercado sempre. Sempre que ele pode perder um jogador, ele já normalmente já tem uma listinha pronta para quem ele vai atacar. Mas enfim, vamos começar pela Roma. A Roma estava perigando aí no fair play financeiro e teve um acordo aí com o EFA. Até o dia 30 de junho, a Roma tem que fazer 30 milhões em ganhos capitais, né? Dentro dos parâmetros requisitos, né? A Roma precisa vender 30 milhões de euros. Cara, um dos grandes candidatos à venda era o Abraham, mas ele se machucou do joelho. Teve que fazer a reestruturação dos ligamentos. Então, muito provavelmente, não vai ser vendido. A Roma já queria vender ele porque... Ele não é um centroavante de elite, né? O Abraham é um cara... Mais ou menos para bom, né? E a Roma, pelo salário que pagou, pelo que pagou por ele, já queria vender ele para aproveitar esse mercado mais quente de centroavante e já vender ele. Aí teve a lesão. Candidatos muito fortes à base. Aí tem o Pérez, Clive. Tem alguns garotos da base ali que podem ser vendidos. Eu acho que o Ibanhas, um forte nome, Ibanhas, Mancini, os zagueiros cristantes, todo o setor defensivo da Roma está muito valorizado. E a Roma precisa vender 30 milhões de euros até o dia 30 de junho em um acordo aí da UEFA para sanar esse acordo aí do Fair Play Financeiro Europeu, né? E a Roma está no mercado? Está no mercado, né? O Mourinho aí perdeu a final da Europa League para um treinador que um ano atrás estava no fundo de uma rede. Aí ele deu aquele showzinho dele lá para o juiz. Deu o showzinho dele lá falando que sei o que lá. Terceira maior folha perdeu para o Sevilla e está chorando, né? Mas enfim, quando a retranca não funciona é assim. Então, aí fizeram os contatos pelo Tillemans. que é free agents, mas o jogador do momento diminuiu um pouco a sondagem porque primeiro quer ver ofertas concretas da Premier League e o Tillemans, tá? A Roma contratou o Hoa Sen Aoa de graça também. Assinou um contrato aí de cinco anos. Dois anos atrás seria, sei lá, uma contratação de Pará Aeroporto. Ela jogava muita bola, mas esse cara caiu de uma maneira. Cara, quem viu o Hoa jogar uns dois anos e meio atrás sabe do que eu estou falando. Volante completo, meio campista, jogava muita bola. Chamou a atenção de muita gente na Premier League. Na época o Lyon pedia uma quantidade de dinheiro nele absurda e ele nunca saiu. Aí o rendimento foi caindo, foi caindo, foi caindo até sair de graça e vai assinar agora pela Roma por cinco anos. E a Roma que ofereceu aí, ó, cinco anos por indicar, né? As conversas estão acontecendo. A Roma está otimista de fechar um acordo com indicar, né? Oferecer esse acordo para o indicar me diz muito, me diz muito, é, como posso falar? Sobre o futuro do Ibanhas. O Ibanhas é o zagueiro ali pela esquerda da Roma, né? E agora eles estão oferecendo esse contrato aí para o indicar. E o indicar é o tipo de jogador que você oferece titularidade. Entendeu? Titularidade. Não sei se eles vão puxar o Mancini mais central, o Ibanhas para a direita, né? O Ibanhas, ele ainda é destro, mas eu acho que oferecer um contrato longo e um bom salário para o indicar já é sinal que o Ibanhas está no mercado e eu acho que o Ibanhas tem mercado. Entendeu? Fez uma ótima temporada. Todo o setor defensivo com o Mourinho se valorizou na Roma. Cristante, Ibanhas, Mancini, né? O Serlique fez uma boa temporada. O garoto Lauzaleski. Todo o setor defensivo ali da Roma com o Mourinho deu uma valorizada. Mas quem está tentando atravessar esse negócio é o Mila. O Mila fez uma tentativa de atravessar a Roma e contratar ele de graça. O jogador, no entanto, quase tem um acordo aí com a Roma, né? Que está confiante em fechar o acordo. Então, indicar aí entre Roma e Mila, né? Será que o Mila... Cara, se o Mila contrata o indicar, seria, cara, Tomori, que já é, Calulu, indicar, é... Tiao, né? Que, porra, fez um final de temporada muito bom, né? Você poderia fazer indicar e Tomori a zaga titular, né? Muito interessante. O Mila teria... Se o Mila contrata o indicar, teria um quarteto de zaga bem interessante, né? Mas vamos ver, a Roma oferece titularidade para ele, eu acho. Você faz isso, você bota o indicar pela esquerda, o Ibanes pela direita, o Mancini mais central, né? E o Mila, eu já não sei, cara. Tomori, que já é, que é um capitão. O Calulu também fez boa temporada. O Tiao, né? Que é um jovem, pode valorizar ainda mais. Não sei se ele viria como titular no Mila. Na Roma, com certeza. Com certeza. Falar em titularidade, esse sim, a Roma pode oferecer titularidade. Marcos Churran, né? A Roma, é... Sabe que... O Mila, quer dizer, sabe que está em desvantagem pelo Marcos Churran. Não pode oferecer o salário que o PSG pode oferecer. As luvas que o PSG pode oferecer. Mas o Mila pode oferecer o quê? Titularidade para o Marcos Churran. Titularidade. É, tipo assim, o Giroud é um cara que... Sabe avançado, o Ibrahimovic saiu, é... Origi, ou seja, o Mila pode explorar muito bem esse mercado... Esse mercado de nove. E está tentando aí o Marcos Churran, né? É, ele fala, ó... Oferece uns melhores salários ali do plantel e o papel de titular, né? Aí fala... Ó, o... Dei atrás, ó... O Mila está atrás pelo indicar que a Roma está na frente e está atrás do Churran porque o PSG está na frente. Mas vamos ver. É bom não descartar isso aqui. Porque... Novamente, no caso do Churran, o Mila pode oferecer titularidade. O PSG, eu já não sei. Por quê? Porque o PSG vê o Churran muito mais como uma peça de elenco. O PSG quer contratar o Marcos Churran para depois focar e buscar o nome mais forte. O Simen, Columane, Vlahovic. Alguns sonhos de consumo aí que o Luiz Campos tem no mercado. Então, pode ser que o Mila leve um pouco de vantagem nisso, né? De oferecer titularidade para o Churran. E o Mila aí que tem forte interesse, ó... No Chucuese, né? Aqui na matéria do Di Márcio fala que o Mila sabe que é difícil. As demandas do Villarreal são altas, mas os primeiros contatos iniciaram pelo Chucuese. Esse aqui é difícil. Porque o Villarreal vai pedir alto. Porque ele vem de uma ótima temporada. Ótima temporada. Se destacou, fez um jogaço contra o Real Madrid. Eu acho que o Chucuese, ele com certeza, ele deve estar na lista dos grandes times mais ricos. Ficar de olho nele pelo menos mais uma temporada. Ele ainda precisa melhorar muito no ponto de vista finalização. Finalização, conclusão de jogadas, né? Ele precisa melhorar muito nisso. Agora, é driblador, rápido. Coloca uma fumaça por onde, por onde, por onde? Pela ponta direita. O Mila aqui, novamente. Quando eu fiz aquele vídeo falando do Pulisic, o Mila tá buscando já faz anos pessoas pra ocupar aquela ponta direita e fazer um time um pouco mais equilibrado, né? Então, mas o Chucuese é difícil. Isso porque o PIX que o Villarreal vai pedir por ele, talvez seja alto demais para os padrões do Mila. Eu lembro que na época que especularam ele no Real Madrid, falava coisa de 40, 50 milhões de euros. Valores que eu acho que o Mila não vai dar por ele, não, cara. De verdade mesmo. A não ser que o Villarreal tenha uma necessidade muito grande de vender e venda ele, sei lá, por 30, por Mila. Acho que 30 o Mila pagaria por ele. Mas, agora, novamente, ele cai naquela faixa que o Mila quer um ponta direito. Direita é porque Sully Makes, Sussu passou por lá, o... 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 Júlio Messias, cara, o que é que até lá é? O Brian Dias saiu. Ou seja, esse vácuo que o Mila tem pela ponta direita nunca teve um cara realmente pra tomar a posição. Eu acho que nomes como Chucuese, Pulisic, tomam a posição. O pessoal ri muito do encaixe do... do Pulisic, mas eu gosto, cara. Eu acho que o Pulisic é uma boa. Ó, e a Inter está trabalhando no potencial movimento pelo... ala pela esquerda, ou lateral esquerda, o Carlos Augusto. Ele é uma opção concreta na lista, né? Aqui fala, ó, que a Inter perguntou informação sobre o Carlos Augusto, né? O clube quer antecipar, é... a contratação do Carlos Augusto em caso o Gossens deixe o clube no verão. Cara, o Carlos Augusto colocou números interessantíssimos pra... pra... pra alas, né? Ele jogou muito bem por esse papel de ala pela esquerda. Eu tinha feito um vídeo sobre ele aqui faz um tempo atrás, falando dele. É... Eu tava muito curioso pra ver o Carlos Augusto jogando em linha de 4. Porque na Monza... no Monza joga também no linha de 5. Na Inter cairia muito bem, por quê? A Inter joga numa linha de 5, né? E cairia muito bem. Ele fez uma ótima temporada. Eu acho que em termos de participações em gols, gols e mais assistências, ele é um dos principais alas na Europa. Na Europa. Se você contar números, ele é um dos principais alas esquerdas da Europa, o Carlos Augusto, né? E a... E a Inter diminuiu, tá de olho nele. Se o... O... O Gosses sair. Eu acho que o Gosses tem muito mercado na Bundesliga. Na Bundesliga, eu acho que o Gosses tem muito mercado. E o Gosses nunca foi na Inter o que ele foi na Atalanta, né? Acho que as lesões atrapalharam muito mais. Eu acho que o Di Marco também tomou a posição e não deu muito espaço pra ele tentar ganhar uma minutagem. Mas é isso. O Gosses, cara, quando saiu da Atalanta, o Gosses, saudável na Atalanta, era um ótimo ala pela esquerda. Mas lesões atrapalharam muito ele. Foi pra Inter e nunca vingou. Nunca foi o que se esperava, né? Mas, realmente, se o Gosses sair, o Carlos Augusto é uma ótima opção pra Inter. A Inter também que tá de olho no... No... Sempre esqueço o nome dele. É o maluco do Retro Belim, mano. Sempre esqueço o nome dele. É complicado de falar. Ele aqui, ó. Luquebacchio. É um centroavante que também joga de ponta, né? Cai muito bem no esquema da Inter, né? Nesse 3-5-2, ele ser um desses dois aqui. Ele provavelmente é uma opção caso a Inter venda o Tuco Corrêa. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.